Descobri duas coisas estranhas no game da Gwen e já sabiam dessa? Primeiro encontre esse livro e siga esses passos que vou fazer. Encontre o quadro e derrube ele e em seguida ative a alavanca. Entre nessa sala e em seguida coloque o livro nesse suporte. Já sabiam? Bora para o segundo. No segundo seguinte V você vai pegar o ursinho. Vai a arte o quarto do segundo andar. Mas antes disso encontre o martelo para quebrar a madeira. Agora vê a arte a cama de bebê e esqueci o nome. Coloque o ursinho dentro dela e espere a mágica acontecer. Do nada vai aparecer um fantasma sabém explicar o que aconteceu e isso entende nada. Porque não dá nenhum tipo de susto ou algo do tipo. Terminou sumindo e veio sim e ainda não deixou o like. Obrigado. Uai, seu app de vídeos curtos.